DJ Kiel, a pressão das produções DJ Kiel, a pressão das produções E nós é pretinha, do peito e do bundão Então soca, soca no rabeto Toca com pressão, então soca, soca no rabeto DJ Kiel, a pressão das produções Soca no rabeto Soca com pressão, então soca, soca no rabeto Soca no rabeto DJ Kiel, a pressão das produções Soca no rabeto Soca no rabeto DJ Kiel, a pressão das produções DJ Kiel, a pressão das produções E nós é pretinha, do peito e do bundão Então soca, soca no rabeto Toca com pressão, então soca, soca no rabeto Soca no rabeto DJ Kiel, a pressão das produções Soca no rabeto 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 Soca no rabeto